Fala galera aí do Ugly Club, tudo bem? Olha, eu tive uma ideia de uma mistura aqui. Eu vou tentar fazer uma review sobre ela. Bom, eu nunca fiz nada parecido antes. Eu vou fazer cappuccino, mizumenta e candy mint. Então eu vou tentar fazer um modo de preparo aqui no Ruka Flip, tá? E vou fazer mais ou menos assim. Eu vou fazer uma camada interna e uma camada externa. Daí, do lado aqui, eu vou colocar a cappuccino. Que é a cappuccino da Alfacker, tá? Essa cappuccino aqui, não é a Café Latte que a gente encontra aqui. Essa cappuccino veio de brinde quando eu comprei Tanger, lá no Firestar. Então é uma Alfacker importada. Eu acho que tem diferença. Eu não acho que é a mesma coisa que a Alfacker que a gente compra aqui. Pra mim, a qualidade é um pouco superior à que a gente tem aqui. Tá? Olha, vocês estão vendo que eu estou prensando bem o cappuccino aqui embaixo. Porque... Não sei se vocês viram uma review antiga minha, da Coaching, MM Coaching. Que eu fazia isso aqui com mizumenta. E usava um sabor doce pra tirar aquele doce da essência e ficar só o sabor gostoso. Vou fazer mais ou menos isso só com cappuccino e um pouquinho de mizumenta. Vou botar o mizumenta aqui agora. É a versão americana. Só está vindo essa aqui pra minha região. E vocês podem ver aqui que é o pacotinho antigo. Tá? A gente não está achando mais o pacotinho novo aqui. Eu não sei porque. Porque está difícil de encontrar. O corte é antigo também. É, o corte também é antigo. Mas só que, pelo visto, ela está vindo bem melada, cara. Olha isso. Rapaz, está bom, né? Então, tá. Deixa eu pegar um paninho aqui. Vou dar uma... Uma deschavada nela aqui. Pra ficar mais de boa pra pôr. Vou pôr na mão aqui. Isso aqui vai ser o suficiente. E agora eu só corrijo com o garfo. Nosso corte está bem grande, né, cara? Eu nem... Eu nem lembrava direito como que era o corte antigo da misumenta. Mas tem tempo que eu não fumo com a misumenta da antiga aqui. Vou estar estranhando um pouco. Deixa eu botar um pouco aqui. Eu vou raspar isso aqui tudo. Vou botar mais um pouco aqui. O carvão já está... Era pra estar acendendo. Eu esqueci de ligar o fogão. Agora está acendendo. Olha lá. Firmeza. Vocês estão vendo que eu deixei bem trençadinho aqui. Tem um pouco mais de caputino do que de misumenta. Eu vou pôr mais um pouquinho de misumenta aqui. Pra não ficar tão forte o gosto do caputino. Tá? E por que eu coloco essas essências por baixo? Porque é o seguinte. A Tangiers normalmente tem maior resistência ao calor. E a misumenta e a alfáquer tem uma resistência menor. Então, como a que vai ficar mais em contato com o calor vai ser a Tangiers, você vai ficar mais protegido do calor e não vai queimar tão rápido. A gente... Meio que uma... Uma lógica assim. Eu estou meio sem água aqui da... Da rua. Eu vou lavar a mão no filtro. É isso aí. Firmeza. Depois eu arrumo isso. Então vamos lá. Kenny Mint. Tem só um restinho dessa aqui. Deve ter uns... Cinquenta gramas. Sessenta gramas aqui. Ainda bem que eu tenho mais uma. Porque senão eu ia morrer. Tá? Depois que você compra... Sei lá. Eu sou viciado em menta. Depois que você compra Kenny Mint, Pra você ficar sem é foda. Não sei se você também acha isso. É foda. Esse Kenny Mint é muito boa, velho. Sei lá. Não sei do que é feito isso aqui que... Sei lá. Vici o cara. Vamos ver. Deixar bem prensadinho. Não vou exagerar. Não vou fazer overpack. É um pack completo. Prensadinho e tal. Tangiers não pode ser... Frouxo, deschavado, né? Não se deixava muito tangir. Você tem que colocar ela mais... Prensadinho. Mais ou menos como ela vem no pacote. E... Deixar ela bem... Nivelada no roche. Pra não queimar uma parte e deixar a outra boa. E daí o sabor do queimado já atrapalha toda a sessão. Vou tentar fazer... Deixar ela o mais nivelada possível. E vou tentar deixar no nível do... Do buraquinho do roche. Que é o fulgurro com a flip. Tá. Aqui agora eu acho que deu. Tá. Vocês estão vendo que eu deixei bem... Bem uniforme. Tá. Tem caputina ali embaixo. Me esmento também. Vou tampar aqui pra não... Ver aqui meu fulgurro. Agora vamos lá. Eu vou pro... Nossa, vai ficar aqui. Caralho, vai zoar isso aqui. Tá muito humilada essa mizumenta, velho. Não teve mizumento desse jeito. Meu cameraman é o Matheus Parisotto. Deve ter visto ele em alguns outros vídeos. O que me parece por aí. Ele é um fumeiro do caralho. O primeiro KM que eu vi era Pombas foi o dele. Não sei se o... Se o Beto já tinha. Já tinha KM? Não, eu vi o Beto não. O cara pioneiro nos KM da putaria toda. Véi, eu comprei meu KM por causa de você, velho. Cuidado. Meu primeiro KM eu comprei porque eu fumei na sua casa. Eu fiquei porra, vai se fuder. Eu não posso ficar fumando com chinês pra quem. E já faz um tempo, hein. Faz... Faz uns... Três anos, velho. Já vai ser três anos. Três anos. Três anos. Mas eu ali desde a... Sétima série. Mas eu não conhecia nada do que eram as coisas boas da vida. Era aquele... Chinesinho, afisal... Tradicional de... De iniciante. Carvão de pólvora, afisal... Carvão de pólvora, afisal... Nossa. Fumava duas maçãs da afisal e tava lindo. Que delícia, cara. Rocha chinesão que escorria tudo. Que gostoso. Fazia furo com uma agulha. E você achava o topzão. Fazia 525 furos no rocha. Porque quanto mais fino era melhor, né. Quanto mais fino, melhor. Daí como se ele fica mais fino, você pode mais furo, né. Porque daí você faz furo no bagulho inteiro. Quem nunca fez um desenho com furos no rocha? Quem nunca. Quem nunca, velho. Tá, eu vou fazer aqui bem... Bem esticadinho o alumínio, porque eu não quero aquele de seda, né. Certo que o flip ele vai ficar de ponta cabeça. Ele não vai ter o peso do carvão em cima dele. Só que conforme eu vou puxando, ele pode tampar o fluxo. Então eu não posso deixar ele muito frouxo. Muito frouxo. Isso mesmo. Pra não ter esse perigo. Vou furar com um palito de dente mesmo. Normalmente tangiço eu furo com garfo. Mas como é no flip, eu vou furar com palito de dente. Porque eu tenho meio que um métodozinho de furação no flip. Que eu aprendi com outro amigo meu. Que eu acho que vai ser útil nessa situação. Meu amigo é o Pedrão. Ele faz... Eu sempre gosto muito das cerâmicas dos hostes que o Pedrão faz. E o que ele faz... Ele faz poucos furos na lateral. Um pouco mais grossos. E no centro ele faz muitos furinhos fininhos. O Pedrão tá com moral, hein. É, eu tô... Ultimamente eu tô curtindo os hostes que ele faz, cara. Ultimamente não, já faz um ano aqui. O Pedrão... Mano, não sei se você lembra aquela vez que eu falei que eu fiz um host de flip. Que durou 3 horas. Aham. Foi o Pedrão que fez, velho. É, misumenta com alfáquer duas maçãs. Durou 3 horas aquela porra, velho. Não sei como que foi aquele negócio, não. Não faz sentido. Agora eu vou fazer uns furos mais arrombados aqui. Que eu quero vim esse sabor desse Keny Mint, velho. Pra mim, falar a verdade pra vocês, eu podia fumar Keny Mint 24 horas por dia. Porque... Essa porra é boa demais. Mas... Só que como não tem dinheiro que aguente... Eu vou dar uma variada, né. Porque... Se não, eu vou ficar sem muito rápido. Daí vai correr abstinência. Eu vou comprar mais. Vou ficar sem dinheiro. Meu filho sai que é namorado. Na verdade. Vai encher o saco. Minha vida vai acabar, velho. Sério. Foda. Tá. Essa rodelinha que eu deixei sem furar aqui. Vai ficar assim mesmo. Essa é a ideia. Eu não quero queimar o fumo totalmente assim. Eu quero deixar ele mais... Com maior resistência ao calor. Porque eu estou fazendo com 3 focoquinhos. No flip ele tem uma... Um calor maior. Ele vai soltar mais calor. Ele fica concentrado lá. Então vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou pausar. Vamos pausar. Eu vou estar fumando daqui a pouquinho. Ok, beleza? Valeu, galera! Já voltei. Então, galera. A gente voltou aqui. Tá funcionando já faz aqui uns 5 minutinhos né? 5,5,5,5,5,5. É, por aí. A gente tá... Tá então aqui com o meu estado padrão. É o Gerra 001, Jogo Vaze, Thunderlight e está usando a Ruka Flita para fazer essa review. Olha, a gente estava discutindo um pouco sobre o sabor agora há pouco. A gente percebeu que a minha usumenta praticamente apagou, né? Quase nada. Não sente praticamente nada de minha usumenta. Não tem um pouquinho de refrescância, mas que aquele mint já cobre essa refrescância. Então, a gente fica só na sensação daquele mint. Mas o sabor do cappuccino daquele mint ficou muito, muito substituado, né? Ficou bem forte. Ficou bem definido. Eu vou dar uma mochadinha aqui só para te dar uma aliviada. Cara, eu gostei desse sabor. Eu nunca tinha sentido, eu nunca fumei algum fumo que misturava cappuccino com menta. Nunca tinha feito essa mistura. Eu gostei bastante. Eu não sei porque o cappuccino, na verdade, ele lembra um pouquinho de baunilha. Tipo assim, porque parece que... Sabe aquele café latte? Aquele fundo da Fláquer, café latte? Ele é tipo café com baunilha. Esse cappuccino lembra muito também aquele fundo, porque é bem parecido. Não tem um toquezinho de baunilha. Eu nunca fumei o Tangir. O Welsh Cream. Já fumou o Welsh Cream? Um amigo meu me falou que esse Welsh Cream é um sabor de baunilha com chá e fica muito parecido. E deve ser muito bom. E tem um remédio que é certamente refrescante também. Eu achei que ficou, vamos supor assim, um café refrescante ou um café gelado. Tipo, ficou muito gostoso. É uma mistura que eu faria quase sempre, assim, uma vez por semana, fim de semana, assim, pra dar uma variada, porque... Normalmente o que eu mais fumo mesmo é a Cane Mint, porque agora que eu comprei Tangir, eu tô fumando mais Cane Mint, então eu tô com Breakfast Cereal e Blue Gumball também. Mas a Cane Mint, eu acabo... Por ter a preferência maior pormenta, eu acabo fumando mais, entendeu? Bom, vamos falar desse fumo aqui em especial agora, tá? Eu vou voltar ele aqui pra original, pra gente fazer uma ideia da fumaça, do sabor, tudo. Eu não tô puxando muito, tá pegando um pouco na garganta. Talvez porque tá com bastante calor ali, a gente tem que dar uma baixada, assim. Mas dá pra ter uma ideia, tipo, só puxando um pouco, já faz uma... Quantidade boa de fumaça, tá? Aqui tá com um ambiente arejado, tá um pouquinho de vento, mas tá muito gostoso do sabor. Vamos dizer assim, o caputino, ele se... Ele se faz muito presente nessa mistura. A misumenta apagou, e aquele mint deixa aquela refrescância, aquele docinho daquele mint, né? Aqui, aham. E a fumaça até, porque não vai, tá no flip, não vai fazer tanto igual se for usar uma fune, ou uma alien, ou um BR-made. A maioria das funes, usando três carvão, não vai fazer a mesma fumaça, mas o sabor fica muito acentuado. Tipo, bem definido os dois sabores, na hora da puxada, ele se sente bem. O fritense e o fritense pro, né? É. Normalmente a fumaça é um pouco menor, mas o sabor fica muito acentuado. Fica. Já por não ter diferença do carvão, né? Se tá vendo o calor do carvão, hum. Eu acho que gostei, cara. E bem, bem definido mesmo. A diferença dá pra sentir, tem os dois. Aham. Os dois, a menta e o caputino. E ainda o modo de preparo que a gente usou, no flip, vocês puderam ver quando a gente gravou o halfback. A gente fez, deixou o caputino por baixo, e ainda assim, o sabor dela tá bem presente. Se a gente colocasse meio a meio, ia ficar mais presente ainda. É. Acho que aí eles ficaram, tipo, se até diferenciar em mim, porque ia ficar só alguns caputinos. Ou ia puxar mais pro desgosto, eu acho. É, ou ia puxar mais pra menta. Aham. Mas realmente, né? Se você estuindo o desgosto pra uma das duas, talvez ia puxar mais o sabor. É verdade. Ao invés de ser caputino, misumento e queniminho, se só misumento e caputino, né? É. É, ficaria realmente diferente. É, misumento é preciso ser um fumo meio padrão, mesmo. Que pode misturar com tudo, que vai ficar bom, porque é um fumo neutro, né? É. E nesse caso, ele foi tão neutro que ele se apagou. Mas foi uma mistura muito boa. Eu gostei, realmente. Vou dar uma nota. É, pra mim, vai um nota, velho. Pra mim, vai um nota também. Eu gostei, gostei mesmo. Realmente, ultimamente, as minhas reviews eu quase sempre dou um nove ou nove e meio. Mas porque, realmente, tem sido meio sorte com a mistura que eu faço, porque sempre tem ficado bem gostosa. Então, é mais ou menos isso aí. A fumaça, vamos dar um oito, sete e meia, oito pra fumaça. Um sete e meia, oito. É, não tá tanta fumaça assim, mas, em compensação, o sabor tá ótimo. Vai durar aqui, mais ou menos, uma hora e meia, o Felipe, com qualidade, assim. Mais que isso, ele até dura, mas ele fica perto de sabor, não tem que pegar essa fumaça. Fumaça mais ralinha. Aham. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a vocês pela audiência aí. Obrigado. Isso aí. Obrigado, meu obrigado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado.